Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui entre a rua Graças Martins com a rua Riachuelo, onde na manhã de hoje por volta das 6 da manhã teve acidente envolvendo dois veículos acabaram se chocando e também afetou o semáforo. Vai aí um alerta também pra prefeitura pra poder vir alguém aqui e poder consertar também esse semáforo que está inoperante não está em funcionamento, já que é uma via de muitos fluxos de veículo ninguém sabe o que fazer ou vai ou paga não tem aqui uma sinalização nesse momento ou até poderia ter uma guarda aqui municipal que está alertando aí os motoristas que trafegam pelo local em área central aqui de Santa Bárbara do Oeste mais detalhe você vai poder ver no portal SB Notícias Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil